Pessoal, tudo bem? Boa noite! Eu sou a Edna, professora Edna, do canal Somatize, e hoje eu estou aqui para tirar a dúvida da Limênia, tá? A Limênia é uma estudante de graduação que me perguntou duas coisinhas, uma questão de multiplicador de Lagrange, que eu vou fazer agora, e uma questão de integral que vem em seguida, tá, Limênia? Aguarda aí que tá. Vai sair meia noite esse vídeo, mas vou te responder, tá? Então, olha só, multiplicador de Lagrange, Limênia, se você já viu algum vídeo meu desse tema, você sabe exatamente o que eu vou fazer. Não é uma questão difícil. A ideia dessa questão é a seguinte, ela te dá uma função e uma restrição. Você precisa fazer as derivadas parciais, tanto da função quanto da restrição, tá? Nós vamos achar um valor com λ, digamos assim, né? Nós vamos fazer a derivada da função igual a λ vezes a derivada da restrição. Isso para x, isso para y, né? As derivadas parciais. Vamos achar uma... o y em função de x ou vice-versa. Ou seja, nós vamos achar, em vez de eu trabalhar com a restrição, né? No caso que tem aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Em vez de eu trabalhar com a restrição com duas letras, eu vou simplesmente substituir. Uma ou x eu vou trocar por y, ou y eu vou trocar por x. Para quê? Para encontrar o valor, né? Com uma letra só, eu encontro o valor de x ou o valor de y. Provavelmente eu encontro dois valores. Um vai ser o que vai maximizar a minha função e um vai ser o que vai minimizar a minha função. Então, achei o valor de x e o valor de y. A minha resposta, eu volto na própria função, tá aqui, ó, x mais y é a minha função. E aí eu respondo qual seria esse máximo ou qual seria o mínimo, né? Aqui no caso, que é maximizar a função. Ou seja, qual o valor máximo que o x e o y podem assumir que vai dar, né? Um valor de z, digamos assim, o maior valor possível de z, de acordo com aquela restrição. Então, vamos lá que eu vou parar de enrolar e vou te mostrar como faço. Então, eu, nos meus vídeos, eu chamo a restrição sempre de g, como se fosse uma função g, tá? Então, a regra do meu multiplicador de Lagrange, a maneira que eu sei fazer, é o seguinte. Sempre eu vou colocar assim, ó, derivada da função, que aí eu tô chamando de f. No caso aqui, ó, derivada em relação a x, tá? Derivada parcial. Derivada em relação a x é igual a λ, vezes a derivada da restrição e não mais da função, também em relação a x. Faço isso com x, faço isso com y. Então, ó, derivada também da função, derivada parcial em relação a y, igual a λ, vezes a derivada da restrição em relação a y, tá ok? Bom, aí vamos começar, então. Pensando na minha função, nossa função tá aqui, ó, x mais y. Na hora que eu for derivar o x, o y, pra mim, eu lembro que é um número, é como se tivesse escrito aqui, x mais 10, por exemplo, né? Então, derivando em relação a x, o y vai desaparecer, porque a derivada da constante é nula. Ou seja, eu vou preocupar só com a derivada de x. Derivada de x, de 1x, é 1. Então, aqui, derivada de x, na função 1, igual a λ, vezes, agora eu vou na restrição e eu derivo em relação a x. Então, mesma coisa, aqui a derivada é 0, porque é constante, aqui a derivada é 0, porque como eu quero em relação a x, o y é constante, então, vou derivar apenas x ao quadrado. Regra prática, 2x, né? Passo o expoente pra frente multiplicando e subtrai 1 do expoente. Então, 2 vem pra frente, vai ficar x elevadão. Então, tenho aqui a nossa primeira relação, tá? Então, 1 é igual a λ vezes 2x. Vou pra cá agora fazer a mesma coisa em relação a y. Então, vamos lá. Derivada na função em relação a y, mesma coisa. Agora, o x é que é a nossa constante. Então, derivada de y, 1, igual a λ, vezes, derivada de y, na restrição. Aqui é constante, vai dar 0 à derivada. Aqui é constante, vai dar 0 à derivada. Então, aqui, derivada de y ao quadrado, assim como x, 2y. Então, montei as duas derivadas parciais e agora eu vou fazer uma ligação entre esses dois termos. Como? Várias maneiras de fazer o limênio. Se isso aqui, 2x vezes λ dá 1 e se 2y vezes λ dá 1, quer dizer que isso que está escrito aqui é igual a isso que está escrito aqui. Se essa parte dá 1 e essa parte também é 1, é porque essa parte é igual a essa parte. Então, é isso que eu vou escrever. Então, ó, λ vezes 2x é igual a λ vezes 2y. É isso que eu tenho que entender, tá? Essa parte vale 1, essa parte vale 1. Então, essas duas partes são iguais. Bom, cancelando, como eu só tenho multiplicação aqui, limênio, você sabe que a gente pode, né, cortar, né, dividir a equação pelos números que eu tenho dos dois lados. Então, como nos dois membros da equação eu tenho 2, eu posso dividir a equação por 2. Então, na prática, esse 2 aqui vai sumir. Mesma coisa com λ. Como eu tenho λ dos dois lados, eu posso dividir a equação por λ, então esse λ também vai sumir. Então, o que nós vamos encontrar? Que x, o que vai sobrar? Que x é igual a y. Então, essa é a relação que eu procurava. O que eu faço com isso agora? Vou na restrição e substituo ou x por y ou y por x, tanto faz, tá? Eu só tenho que entender que um é igual ao outro. Então, para a nossa restrição, então, ó, x² mais y² é igual a 1. Vou trocar o y por x, tá? Então, nós vamos ter x² mais, quem é meu y? x, como o y está ao quadrado, o x também fica, igual a 1. x² mais x², isso é 2x², isso igual a 1. Quero achar o x, o 2 eu passo dividindo. x² é 1 sobre 2. Quero achar o x, o quadrado vai para o outro lado em forma de mais ou menos raiz quadrada. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 2. O que é raiz quadrada de 1 é 1, então, é mais ou menos 1 sobre raiz de 2. Racionalizando, vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Teremos, então, mais ou menos 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que é 2. Então, achei quanto vale o nosso x. Ou ele vale mais raiz de 2 sobre 2, ou ele vale menos raiz de 2 sobre 2. Só que você sabe que o x e o y são iguais. Então, basta substituir na função, como ele quer que maximize a função. Ou seja, nós vamos substituir agora os valores aqui de x e y encontrados e pensar qual que é o valor que vai maximizar. Provavelmente, é o positivo, né? Por quê? Tanto x quanto y vão dar mais raiz de 2 sobre 2. Então, pensando aqui na nossa função... Fiquei meio desorganizada, hein, Lisana? Nossa mãe! Vou colocar pra cá. Então, olha lá. A nossa função é x mais y. Meu valor de x é raiz de 2 sobre 2, pegando positivo, mais o valor de y, raiz de 2 sobre 2 também, uma vez que os dois são iguais. Então, raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2, né? 1 raiz de 2 sobre 2 mais 1 raiz de 2 sobre 2, isso é 2 raiz de 2 sobre 2. Na prática, podemos simplificar aqui o 2, teremos apenas raiz de 2. Então, esse é o valor que maximiza a função, raiz de 2. Por que que não é o menos raiz de 2? Porque seria a mesma conta, só que aqui, menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2, menos 2 raiz de 2 sobre 2, simplificando, menos raiz de 2. Então, menos raiz de 2 é o valor que minimiza a função. O valor que maximiza, que foi o que perguntou, raiz de 2, tá? Então, o x e o y que maximizam a função são raiz de 2 sobre 2, tá? O valor de x e o valor de y que maximiza. E a resposta, né, a parte máxima da função, o valor máximo da função, é raiz de 2. Espero que você tenha gostado, Lisandra. E já já tem um vídeo da integral, tá? Fica aí, sai daí. Tchau, tchau. 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 Obrigado.